Hoje, sábado, dia 12 de junho, é conhecido como dia dos namorados. Todos aqueles que vivem esse sentimento do amor em seu coração, seja de conhecimento mais curto, seja de longa data, ou sejam até unidos pelo sacramento do matrimônio, podem e devem sim celebrar esse dia do amor, o dia dos namorados. Mas celebramos também no dia de hoje, São Gaspar de Búfalo. Ele que nasceu no dia 6 de janeiro de 1786, em Roma, na Itália, filho de Antônio e Anunciata Quarterone. Ele foi companheiro de Vicente Strambi nas missões que o definia como um terremoto espiritual. O povo o chamava de anjo da paz, devido às suas pregações serem pacíficas e caridosas. Com essas armas da paz e da caridade, ele conseguiu conter os bandidos que proliferavam nas periferias de Roma. O Papa Leão XII recorreu a Gaspar de Búfalo devido à proliberação do banditismo, o qual conseguiu amansar os mais temíveis bandidos. O Papa João XXIII o definiu como glória toda resplandecente do clero romano, verdadeiro e maior apóstolo da devoção ao preciosíssimo sangue de Jesus no mundo. Em 1810, uma piedosa religiosa dizia que surgiria um zeloso sacerdote que sacudiria o povo da sua indiferença mediante a propagação da devoção ao preciosíssimo sangue de Cristo. E naquele ano, Gaspar de Búfalo, com dois anos de sacerdócio, tinha sido preso por ter rejeitado o juramento de fidelidade a Napoleão. E libertado do cárcere após a queda de Napoleão, Gaspar recebeu de Pio VII a incumbência de se dedicar às missões populares pela restauração religiosa e moral do Estado Pontifício. Ele empreendeu essa nova cruzada em nome do preciosíssimo sangue de Jesus e tornando-se ardoroso apóstolo dessa devoção. Ele faleceu no dia 28 de dezembro de 1837 em Roma, em um quarto em cima do Teatro Marcelo. São Vicente Palotti, que era seu contemporâneo, teve a visão de sua alma que subia ao encontro de Cristo como uma estrela luminosa. A fama de sua santidade não demorou a atingir o mundo todo. Foi beatificado em 1904 e foi canonizado por Pio XII no ano de 1954. Por toda essa história bonita que acabamos de conhecer agora, é que vamos pedir também a intercessão do santo de hoje. São Gaspar de Búfano, rogai por nós. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto